Bolsonaro vai tomar no cu Ei, Bolsonaro vai tomar no cu Eu queria ir pro Japão, eu queria viajar Queria poder ter um tempo pra poder memorizar Queria tomar um café pra poder energizar E também ter uma batalha pra poder ter batalha O MC enfrentar, eu queria ir pro Japão Ou se papatoca um drift também vou demandar Só que se eu não entende, eu tô ligeiro Na cafeteria de toco que tem os demônios de olho vermelho Não sei se você sabe do que eu tô falando Menina, é estranho e olha só, eu não desconto É porque tem os demônios do olho vermelho Cuidado na esquina porque sua carne já tá no ponto Pode querer, mas desfibrila E também tem os anjos que eu sei que os olhos deles brilham Por isso, agora é 100k Oh, queria ir pro Japão no In Tokyo Meu berço te toque, oh E agora sarou o meu toque, oh Cê não entendeu que isso que eu tô fazendo É a arritmia que toca seu coração Mais do que um cardiologista Por isso que cê vai falar Que eu fiz alquimia, calma Que tinha mais um, pois você fez mais um também Por isso, agora mando, te bato no proceder Eu te mando pro além, mando bem, pode crer Cê queria, cê queria, quando deixou de querer Por que cê não me respondeu nada? Cê tá ficando doido na improvisada? Eu acho que tá ficando louco Você é o anjo que tem asa que brilha Eu sou o asa que pega fogo Não, não Eu volto pra minha casa em brasa Eu não sou asa que brilha Eu sou o anjo sem asa Cê vai entender isso Sem caô Desmoronou Por que cê não me respondeu? Me responde você Por que que não atacou? Muito legal Só que é melhor ficar esperto Você é um anjo caído Que não tem asa E na batalha É um anjo que não tem império Tá vendo? Só que você não entende na ideia É um anjo que não tem ideia Império, inferno e terra Nunca quis ter um império Isso é sério Monastério É a minha própria mente E eu rimo por meus Se cê não entendeu Eu não fecho com fariseus Dê nenhuma glória aos homens E toda glória a Deus Glória a Deus Cê não tá entendendo Então tenta entender Por que na batalha Todo mundo te olhando Glória a Deus Então pede Ajuda ele Passei me vencer Nunca pedi pra Deus Me deixar vencer Uma batalha Seu calha Por isso esse é o momento Sentimento Eu me ajoelho e peço Pai Independente do resultado Me use como instrumento Pai Vamos Ajuda a glória A ele a glória A ele o amor A ele o caminho Ele é o Senhor Barulho pra cima de guri Barulho pra cima de lucasim Jurado 3, 2, 1 Gurinho a zero Tá se abraçando Pra se matar Vem cá Se matar o louco Vai lá Ei Gostou né Beba catu Você ainda não tem Só desvio Tá consumindo Ó Ó Aí sim Aê 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 Geral Geral Salve César O BUBEP não morre O BUBEP não morre O BUBEP não morre Vem comigo O BUBEP não morre 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 3, 2, 1 BUBEP não morre Licença pra chegar nesse recinto O BUBEP não morre Ele expressa tudo que eu sinto Tipo MC do caminho Nós entendeu Se a miséria é foda Imagine eu Eu vim trazendo Todo o legado Nas costas Independente se vai ser Tem um ataque ou resposta Independente da quantidade De gente na plateia Eu vim pra fazer Rima, mensagem e ideia Você traz o legado Nas costas Ô seu vagabundo No peso das minhas costas É o peso desse mundo Você falou que você traz legado Só que eu sei meu mano Que você faz enraizado Tá vendo a corrente Enrolou Porque essa é a função Quando eu faço de coração Você sentiu a conexão? E aí? Namoro meu mano Esse é o império Mas com certeza Essa batalha é o ministério Eu entendi qual que foi Nós vivemos aqui no talonso Que bom que foi no seu braço E não no pescoço Essa que é a ideia Eu faço improvisado Independente do adversário Que vai pra do lado Só que eu rimo com o espírito Eu lírico Se eu te mato É com a palavra Nunca com o físico Que você não entende São seus ideais Doi forte com o microfone E se come as cordas vocais Eu entendi o que você falou O meu rap é sujo de fundo E com a palavra eu me tornei Sal e luz desse mundo Essa que é a parada Eu transmito mensagem Tô nesse mundo Mas ele não é meu Tô de passar Você falou que traz pro mundo Tudo bem Então sou sagrado Mas lembra que a sombra mano Só existe pra quem faz E aí? Você não entende na função Você traz luz Eu canto luz Pra quem tá vivendo escuridão Uuuuuh Amém Tercerou Oi? Tercerou Ei? Tercerou Tercerou Aê? Vou considerar Porque É considerável Jurado 3, 2, 1 Terceiro round Na casa Chegou pra cabuinha Alô Técnico de sol Por favor Comclarecer a mesa O volume é os de baixo Lá Aí ó Ficou nesse barulho Aí ó Pera o gorô Minha lombar aqui Peraí Porra Essa é uma foda Ei 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 Tá dando pra ouvir agora Família Direitinho Tá? Valeu Vão pra cima Vão pra cima Vem no roll Forte mesmo Assim ó Roll 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 Tá suave Tá suave Tá suave Aê PJ Tá suave Você me bateu nessa levada Mas eu aproveito Joga nesse cara Que eu vou da pancada Você não entende Por isso Volta lá pra São Gonçalo Maior freguês Que eu tenho Na rima de São Paulo Isso que é Todo é meu nome Então agora mira Cê sabe que A Levice Chegueira atira Sabe por que Na humildade Eu não quero ser melhor Que você Mas tô aproveitando A oportunidade Pra ser melhor que eu Todo mundo é igual Por isso Aliado Olha isso Daqui é vida real Me freguês Mas a turite Não tá do teu lado Isso aqui não é internet Isso daqui não é Steve Eu sei onde eu estive Não feche com o Steve Por isso Agora ó Ali é nada Desse lado É igual Minecraft Cala a boca Pouso em quadrado Ei Mas quem tá nome Cala a boca Tudo bem É nóis Teu raio no hip hop É pra quem nos dá a voz Tá certo mano Cê sabe na função Normal de MC chorão Põe de conta culpa Na votação Ah não Eu vou da culpa aí mesmo Por isso Agora você tá em escassez Que nem a cantareira Uma vez por mês Portanto eu não perdi pra você Eu sou meu próprio freguês É Você é o próprio freguês Então beleza Aproveita tirar a cabeça E bota na minha bandeja Meu filho Você não entende Que essa é a treta Pega as letras Que o seu corpo hoje Para na gaveta É Agora na minha pele Eu já vi vários irmãos Na gaveta do IMTL Deixa eu te explicar Sem desconversar Na cabeça Na bandeja E você diz O melhor que eu já vi Ninguém está Tudo bem meu mano Não percebeu Essa rima que cê usou Também usou No coliseu E aí Deixa eu dizer Nessa partida Sério mesmo Que ganha de mim Com suas rima repetida Isso que é foda Isso que é foda Você talha Você se abacalha Prefere truncar Ficar no clink Fazer ataque pessoal Que fazer uma boa batalha Mas parabéns Palminha Pessoal Se eu soubesse Eu ia falar Que eles tinham treta Bora de paz Ima de guri Bora de paz Ima de levis Jurado 3 2 1 Amassou Não Sua mochila Adora é da levis Que ela está Carregando o casinho Aplausos 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 Aplausos